Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Eu sou o Jones Calisto, sou professor do curso de Horta Orgânica, sou especialista em Hortas Orgânicas e Hortas Urbanas. Vídeo de hoje, muita gente me pedindo, Jones, faz aquele substrato que tu faz, que eu nunca sei direito como é que é. Ah, faz muitos anos que eu ouvi tu fazer, eu queria que tu mostrasse o passo a passo, então hoje eu vou mostrar o passo a passo do substrato que eu uso nos vasos e é um substrato muito parecido que eu uso também nos meus canteiros lá embaixo aqui no sítio, tá? Então ó, vamos lá, aqui eu queria antes já falar pra vocês uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que é pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e o meu convite especial pro www.cursodehortoorgânica.com.br O meu curso de horta completo, pra você que tá começando agora, você precisa fazer esse curso, você vai adorar o curso. São mais de 60 vídeo-aulas e ainda tem o conteúdo escrito e ainda tem o grupo exclusivo dos alunos no WhatsApp, onde você pode conversar comigo direto e ter o seu atendimento e ajuda pra você fazer as suas hortas do tamanho que você quiser, tá? Se você tem sítio, se você tem um quintal, se você tem uma varanda, se você vai fazer hortas em vasos ou em canteiros, eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Eu usei aqui pra esse substrato essa medida, tá? É um vasinho, porque eu vou fazer uma jardineira depois, então o que que eu fiz? Eu coloquei já aqui nessa bacia, eu botei três partes dessa daqui, ó, cheinho assim de terra, tá? E agora que a gente usou três partes de terra, nós vamos usar uma parte de areia, aqui, ó, é areia grossa que eu uso, ó, tá? Então nós vamos encher isso aqui de areia grossa, vamos encher isso aqui de areia grossa. Porque vocês ficam, Jones, eu queria ver o passo a passo, como que é o passo a passo, tá aqui o passo a passo, exatamente como eu faço, tá? Fiz isso daqui, aí o que que eu faço? Eu tiro só as pedras grandes, ó, quando é coisa grande assim a gente tira aqui, tá? A gente deixa, a gente tem paciência, ó, isso aqui não dá pra deixar, ó, a gente tira. Olha, essa areia aqui, eu nem comprei ela, essa areia aqui foi o seguinte, eu peguei ela, aqui na frente do sítio, quando chove muito, ó, a gente, é muita areia, passa muita areia, né? Aquela, é um chão batido ali, né? É sítio, né, gente? Então, ó, tem que tirar essas pedras daqui, tá? Agora, fiz isso, três partes dessa daqui de terra, uma parte dessa aqui de areia, vocês estão vendo a diferença? Isso aqui é terra e isso aqui é areia. Porque muitas pessoas me perguntam, mas qual é a diferença da areia pra terra? A areia é aquilo que você vê quando você vai na praia, que você pisa, é isso aqui, ó, e a terra é isso aqui, ó. Olha a cor, a diferença das duas, tá? E agora a gente vai colocar esse substrato, eu vou fazê-lo um pouquinho diferente. Eu vou colocar duas partes de adubo, eu geralmente coloco só uma. É porque esse aqui eu vou plantar uns tomates, ó. Então eu usei uma cheia e agora vou, mais uma. O que é que tem aqui, Jones? Aqui tem esterco de cavalo, curtido. Como assim, curtido? Jones, esse substrato serve pra eu colocar na minha roseira? Serve. E se eu quiser colocar rosa do deserto? Serve. E se eu quiser colocar flores? Serve. E se eu quiser plantar salsinha e cebolinha? Serve. E se eu quiser plantar tomate? Serve. Ou seja, esse substrato é universal. Você pode plantar o que você quiser, ó. Então, ó, agora eu quero mostrar o resultado dele. A gente vai fazer o quê? Depois a gente vai, ó, mexer tudo. É como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho certeza que se você fizer esse substrato na sua casa, você vai ter sucesso com as suas ordens. Porque vocês têm mania de não querer botar areia. E eu já falei milhões de vezes, tem que botar areia junto no substrato. Eu já expliquei um milhão de vezes, tem que botar. Eu vou mostrar por quê agora. O quê que a gente faz? A gente dá essa espalhadinha assim, ó. Por quê? Porque a gente precisa deixar ele bem... Ó. Tá vendo que fica algumas bolinhas que são do esterco, ó? A gente vai dando uma quebradinha nelas, ó. E aí, agora, folha, resto de folha, de galinha, a gente deixa. O que a gente não deixa é pedrinhas. Pedrinhas a gente tira. Então, ó, tudo certo, ó. Estão vendo? Qual é a consistência desse substrato, Jones? Assim, ó. Peguei, apertei ele. Ele não pode virar um torrão. Ele tem que se soltar quando eu abro. Esse aqui é o segredo. A areia faz exatamente isso com ele. Estão vendo que aqui, ó, quando a gente pega ele, olha só. Pode aproximar bem aqui, ó. Ó. Olha só. Estão vendo que dá pra ver que tem areia, dá pra ver que tem terra e dá pra ver que tem adubo. E isso aqui é muito importante, ó. Ó. É importante vocês terem essa consistência nesse substrato. E, ó. Isso aqui, ó. Ele não fica sujando a tua mão. Por quê? Porque os ingredientes dele deixam ele sequinho. O esterco, se ele tá molhado, ele suja a tua mão. Se ele é esterco in natura. Quando ele tá assim, ele não... Ele não deixa. Então, gente, ó. Então, gente, ó. Esse aqui é o resultado final do nosso substrato super adubado. Eu fiz esse substrato com três partes de terra, uma parte de areia e duas partes de adubo. Então, eu queria que vocês experimentassem esse substrato. E depois colocassem aqui embaixo pra mim o resultado, porque, olha, ele funciona muito bem, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Toda semana tem vídeos novos pra vocês. Toda quarta-feira tem live às 18 horas. E o convite, porque as inscrições estão abertas. www.cursodeortorganica.com.br O link tá aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço.